E isso cai? Bora! Cara, é muita gente, hein? Tem muita gente pra lá. Então vambora pra... Já quer ir nessas... Aí, ó. Essas casinhas aí, ó. Aí, ó. Isso, 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 mano. Beleza. Caraca, minha noite vinte já. A live hoje vai até 5 da manhã, hein, galera? Daí sim, hein? 5 da manhã aqui no Fervo, mano. Se até 5 da manhã eu não chegar em Diamante 2, essa é muito zica, bro. Vinte pra dois aqui, ó. Ih, cara. Ah, tá dando dinheiro aí, mano. Salve pra galera de Goiás. Salve pra galera de Goiás. Salve pra vocês. Tem bastante dinheiro. Ali, o Olizem, o Olizem sempre me chama pra passar personalizado, mas é o primeiro a morrer. Ué, Olizem, rapaz. Eu sei o que acontece com ele, cara. Ele não consegue... Ué, X1! Quando eu abro paraquedas. Quando eu caio no chão, o Olizem morreu. O Olizem é uma comédia. Parece que ele tem uma doença crônica, sabe? Ah, ele tem algum problema, cara. De locomoção. Locomoção, coordenação motora. Ele tem pouco neurônio, mano. Neurônio? Ele tem pouco neurônio. Oi, Isabelle, lasanha. Vai meter o pé, lasone. Poxa, vai não, fica aí. Basta carregar o celular. Deixa o celular descarregar, não, pô. Poxa, faz isso não. Não me deixe sozinho. Não, sozinho não tem a galera. Todo mundo aí, mais de 100 pessoas. Daqui a pouco... Vai dobrar daqui a pouco. Vai dobrar pra... Pra mil. Noronho. Noronho. A galera já tá te zoando lá, já. Você falou Noronho. Fala aí, Renan. Ana Barbosa, tá aí também a Ana Barbosa. Gabriel Vieira também. Como vai essa noite? Mano, melhor agora com você assistindo a live, mano. Agora ficou da hora a live. Ah, a Juliana já vai dormir, Juliana. Que isso? Ah, mano. Para. Mas não, pô. Toma um café, toma um café. Flávio é um aspirador de pó. Fala, Ravel Borges. E aí, mano. Daniel Souza, Leandro. Fernando de Noronho. Tem P40 aqui, ó. Pô, cara. Eu não quero ver. Eu já tô com... Pô, você tá com um aspirador de pó também. Deus fala de mim. Vai lá para a ilha lá? Ou não? Vai para a ilha ou vai para cá? Rapaz. Rapaz, eu não acho melhor a gente não ir para lá, não. Porque lá é um lugar muito cobiçado. Fala, Biel. Fala para cá, então. Megan Kalina, a irmã da Nicole. Aí, o Alisson. Valeu, mano. Vamos pegar essa reta aqui. Vou pegar essa reta aqui de novo. Obrigado. Calma aí, rápido. Valeu aí, o Alisson. Valeu pela moral. 100 estrelas, mano. Que isso. Dá para comprar um real de remota dela. Vamos para onde? Vamos pegar essa reta aqui. Bora. Pegar a reta. Estrela serve para quê? Rapaz, estrelas serve para brilhar quando fica de noite. Aí, o sol se põe. Aí, a estrela serve para... Tu entendeu. Tu entendeu. Tu entendeu. Não. Você perguntou para quê que serve... Para que todos não. Estrela serve para eliminar o stream. Agora me entende? Não. Aí, você ajuda. Aí, você ajuda. Eu comprei umas 30 hoje. Comprou? Aí. Entendeu mesmo? O cara... O cara compra estrela... O cara compra estrela e nem manda para cá. Isso aí. Quer fazer sim. Já mandou? Olha lá. O vulgo lá. O vulgo de bala. Mandei sim. Ah. Vou dar uma olhada lá. A Mega mandou um beijo. Valeu. Fala, Eliane. Calma aí cá. Você está tretando com o quê? Tem os caras lá em cima? Esse cara está ali atrás do caminhão, senhor. Cadê esse caminhão? Qualquer um... Oh, rapaz. Olha lá. Olha lá o cara. Vou chegar pra ajudar É a bomba Vai arruxar Bora arruxar, bora arruxar, eu fui Fui, deu pra mim Cara, o mal da 12, da Spy, seja qual for a 12 Ela demora muito pra carregar, mano Aí você tá dando tiro no cara Aí ela descarrega, aí o cara tá te dando tiro E ela demora pra carregar Aí, pô, tá maluco Bom, botar um pente nela também, né Pra não ter que ficar carregando Só nem ela descarrega, não é descarrega, pô Pô, atirar assim Ai, pô Bom, aqui já tá safe aqui, né, mano Só falta uma fã, mas É, eu preciso achar uma arma bacana Calma aí, no look daquele cara, será que não tem, não? Pega cá, cá é burro Deixa eu ver lá Sacou o corrente, MDM, passou Aqui eu tenho, aqui eu tenho o corrente Tem que conserrar todos os correntes aqui, ó É, peguei a... Fala Ana Barbosa, Juli, também tá aí? O Vitor Oliveira escreveu o iPhone Isso aqui é... É, vai rolar sorteio de iPhone já já Aquela live aí Opa, aí sim É Tá pra onde, Sirote? Ué A gente já tá na safe praticamente, né, cara É, mas... É melhor a gente ficar nessas casas aqui, não Ou sei lá Vai fechar lá no meio, lá perto de Brasília, se eu não me engano Tá certinho Eu vou vir aqui aqui... A gente não percebi que é inundado A secura, a secura do drop O Lizen tá passando em Macaia direto, o bicho tá ficando doente O Lizen? É, toma Tá, 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 pra Macaia direto Bora, 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 bora adiantar nosso lado, fica ali embaixo Tu consertou colete 1 lá em cima, doido? Ué, ele tava estragado já, pô Meu colete já tava estragado Meu pai do céu, por isso eu nem falei, porque ele consertou 12, André Não, pô, meu colete tava estragado Pô, acho que eu não fui o machado, Gabriel Valeu, Leandro Machado, Gabriel Tá ficado com pouquete? Hum Só o molequinho, é Psyk mandela Batia o cão do mano Manga Pô, tô animando Psyk speak 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 Commander Como é que tá isso aqui? É ninho, ninho! É aquela personalizada que acabou O que tem mais? O que? Filme essa Lá da minha guilda lá, guilda lá mano Cê tem guida? Da minha guilda lá A primeira sala personalizada Nós demos boiar, meu squad morreu Caraca Ficou só eu, metendo o final É mesmo? Peguei escape Ah, escape Aham Agora só nós ficar quietos E já põe o loot É, já tô com 200 balas de AR Tô tranquilão Da versão Martins, Gabriel Alves Tá aí, William Novaes Ah, vou chamar um drop mano De repente vem uma grossa Calma aí Pra virar apoiador tem que pagar 10 pontos É 10 reais mano, por mês Os cara quer pegar Os cara quer pegar como? Vou botar pra fuder E eu ainda não tenho esse recurso de apoiador não Eu ainda sou um candango ainda Tu não tem apoiador não? Não, eu sou peão ainda aqui mano Apoiador é só pra quem é grande aí mano Eu sou um candango aqui Ah, tem nada de bom aqui Fica aí Fica aí, Dabia Tava no alto Já tava assim Mas já tá tudo Salve Bruno Vagnu Araújo Eita, 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 eita Eita, eita, eita Tem, tem Pegou uma motinha ali Eita, eita Eita Eita, eita Pega na Mega Sena Calma brother, calma que eu vou te chamar Pega a grossa aí, pega a grossa Pega a grossa Beleza, valeu mano Você não gosta de grossa não? Não, porque eu mudei sem querer Ah, deixei pra lá A fama está com o silenciador E coronha aqui Ô Você tá sem coronha aí da ruim Cauã, Cauã Inácio compartilhou Valeu, valeu Cauã Obrigado Ah, SVD mano SVD eu não curto jogar com SVD não Calma aí Vou ficar aqui de cima aqui nesse lugar Bonito Fala Jessica Souza Tá bom Vai dar um tiro em quem cidadão? Vai dar um tiro em quem cidadão? Vai dar uma arma, vai dar uma arma Ah, aqueles caras vão tomar na tarraqueta. Você já matou? Matei. Rapaz. Eu matei um, acho que o outro foi eliminado. Pega a save aqui, vem cá, vem cá. Bora, bora, bora. Pô, brother, você virou um matador mesmo. Ah, tá nesse negócio aqui, ó. Ai, 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 ai. Ela gosta que eu olho aqui, pode ser? Beleza. Vou salvar muita cara, senão tá ruim. O cara ali atrás de gelo. Tem gente lá em cima, pra tu não tomar capa, hein. Respeita. Me respeita. Calma aí, tô me furando aqui. Me respeita. Me respeita também, pô. Me respeita. Aqui é o Luan Games. Luan Games. O outro, eu acho que tá ali pra cima. Que eu vi gente dando tiro ali pra cima, mano. Calma aí, cara. Porra. Alá, 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 alá. Alá, 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 alá. Boi, ah, pronto. É assim que se faz, mano. É assim que se joga, pô. É assim que se faz. Mais 34 Mais 34, tá bom Tá bom